Olá leitores, olá fãs da cultura pop, estamos iniciando um novo quadro aqui no canal que é o Curiosidade Comics que é um programa que vai abordar curiosidade sobre o universo dos super-heróis além de falar da origem de alguns personagens importantes da cultura pop e no programa de hoje eu vou contar resumidamente a história da personagem Wanda Maximoff a Feiticeira Escarlate, essa personagem maravilhosa que estreia sua série agora no Disney Plus na série WandaVision, que é a série da Feiticeira Escarlate com visão dentro do universo cinematográfico da Marvel então você vai saber tudo sobre essa personagem, então vem comigo, pega a pipoca e senta porque lá vem história Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate foi criada por Stan Lee e Jack Kirby ela apareceu a primeira vez em 1963 na revista Uncanny X-Men número 4 considerada uma das mais poderosas personagens de todo o universo Marvel Wanda inicialmente é uma mutante de nível ômega e tem como seus grandes poderes o controle da magia do caos que lhe permite criar realidades, além de manipulação de probabilidades quando nasceu, Wanda e seu irmão Pietro foram sequestrados e levados até a base do auto-evolucionário onde foram criados por Bova e submetidos a experimentos que exploravam todas as suas capacidades o auto-evolucionário surpreendeu-se com os resultados dos experimentos mas resolveu abandonar os irmãos quando percebeu o potencial que eles poderiam alcançar após serem geneticamente aprimorados para quem não lembra, o auto-evolucionário é um dos maiores geneticistas de todo o universo Marvel ele conseguiu decifrar o código genético de todos os seres vivos com a ajuda de um cientista inumano mas a história é detalhada e os poderes do auto-evolucionário contaremos em um outro vídeo os irmãos Wanda e Pietro acreditavam ser filhos dos ciganos Django e Maria Maximoff mas após começarem a usar seus poderes para sobreviver eles foram descobertos por Magneto e passaram a integrar a Irmandade dos Mutantes e lá eles passaram a ser considerados, além de mutantes, também terroristas depois de muitos confrontos com os Vingadores Wanda e Pietro começaram a perceber que estavam do lado errado e após a prisão de Magneto o Capitão América acolheu os irmãos e reservou um lugar para eles na equipe dos Vingadores que naquela época haviam perdido alguns membros importantes nesse período, em uma das aventuras, eles são ajudados pelo herói Ciclone e após o herói contar a sua história da montanha, Wanda e Gore Wanda e Pietro acreditam ser os mesmos bebês que Ciclone deixou com o auto-evolucionário após perder a esposa durante o parto Wanda e Pietro eram os filhos de Ciclone e Miss América eles acreditaram completamente nessa história e até mesmo Pietro tinha poderes semelhantes aos poderes do Ciclone foi também durante a sua jornada com os Vingadores já na década de 80 que Wanda perdeu todos os seus poderes e o Pietro, já então Mercúrio, foi manipulado pelo Magneto que declarou ser o verdadeiro pai dos irmãos Wanda acabou saindo dos Vingadores e começou uma nova jornada para recuperar os seus poderes foi nesta fase que ela mergulhou em buscar conhecimento em magias ancestrais e todos os feitiços que a consideraram além de mutante, também uma bruxa nesse período, acidentalmente, Wanda convocou o feiticeiro e guerreiro extra-dimensional Arkon, que veio até a Terra e sequestrou Wanda para ser a sua rainha não contente, o Arkon também instalou um dispositivo atômico que acabaria com a Terra mas isso também é um assunto para um outro vídeo tudo o que nós precisamos saber nesse momento é que os Vingadores salvaram o dia e Arkon acabou desistindo do seu plano maligno e libertou a feiticeira Escarlate já com seus poderes recuperados, graças a magia, Wanda e Mercúrio retornam aos Vingadores e é nessa fase que ela acaba se apaixonando pelo ser artificial Sintozoide Visão que havia sido construído por Ultron para ser uma arma contra os Vingadores ele acabou juntando seus heróis, mostrando que toda a sua inteligência e racionalidade fizeram estar do lado certo Wanda e Visão iniciaram um romance, eles viveram muitas aventuras ao lado dos Vingadores e até chegaram a se casar só que o declínio dessa relação começou quando Wanda passou a acreditar que conseguiria ter uma vida normal com o Visão para realizar esse desejo ela usou seus poderes mágicos para engravidar e teve um casal de gêmeos mas sem saber, Wanda deu vida aos gêmeos usando duas almas que na verdade pertenciam ao ser mais demoníaco de todo o universo Marvel estou falando de Mephisto e o servo de Mephisto, Mestre Pandemônio, veio cobrar levando as crianças num dos momentos mais assustadores de todos os tempos da história dos quadrinhos da Marvel Wanda enlouqueceu e mergulhou na dor e sofrimento imagine o quão perigosa e instável ela poderia estar nesse momento a bruxa Agatha Harkness foi a responsável por usar um feitiço para fazer Wanda esquecer que um dia teve essa ideia de ter filhos e fez desaparecer toda sua dor mas também desapareceu todo seu amor pelo Visão o Visão foi completamente reconstruído e passou a ser somente um androide sem sentimentos e não mais aquele androide que tinha seu padrão cerebral baseado no tocha humana original Wanda nunca mais foi a mesma de tempos em tempos ela passou a ter surtos tornando-se mais poderosa do que nunca e instável na mesma medida que usava a magia do caos Wanda iniciou também uma outra jornada desta vez com os Vingadores da Costa Oeste e lá ela teve uma relação com o Magnum já em Vingadores à Queda Wanda começou a mostrar todo o seu poder destrutivo e ela começou uma verdadeira guerra destruindo os Vingadores chegando a matar a bruxa Agatha Harkness, o Visão, o Gavião Arqueiro e até mesmo o Homem Formiga para interromper essa carnificina Doutor Estranho foi chamado e usou o olho de Agamotto em Wanda e essa magia fez ela confrontar uma lembrança tão perturbadora e tão assustadora que Wanda acabou ficando em estado catatônico nessa guerra Magneto veio resgatar a sua filha e para salvá-la contou também com a ajuda do Professor Xavier já em Dinastia M Xavier não conseguiu salvar Wanda e a situação piorou os Vingadores e os X-Men se reuniram para decidir o que fazer com a Wanda e acreditem, a opção mais racional seria matá-la o que acabou deixando Pietro completamente enfurecido a Feiticeira Escarlate acabou tendo um novo surto e mudou toda a realidade instaurando a Dinastia M uma realidade onde os mutantes eram a maioria e o Magneto era o grande governante essa é uma das histórias mais brutais da personagem e até mesmo o arco mais brutal de todo o universo Marvel estamos prestes a ter uma série que vai explorar a Wanda em visão e o que podemos esperar? será que teremos adaptação desses arcos resumidos aqui nesse vídeo? esse foi o primeiro Curiosidade Comics e a continuidade desse quadro só depende de você se você achou esse vídeo interessante deixe a sua opinião aqui nos comentários lembrando que isso foi um breve resumo e eu pulei muita coisa na história de personagem mas é isso galera, avante e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!